Música Processo de investigação Boknum Peneteli, Nebetiro, cidadão Ida Iavikeque, continua lá Comandante Geral, Polícia Nacional Timor-Leste Comissário Geral Henrique da Costa Processo de investigação Boknum Peneteli, Nebetiro, cidadão Ida Iavikeque, Tinancoto Comandante Geral Haruka, na equipa Ida Ida Iavikeque, investigação Boknum Peneteli Ida Iavike, Inspeção Geral, na equipa Ida Iavike, Departamento de Justiça Ida Iavikeque, Departamento de Justiça A identificação e o processo de animação Processo lá Para a turma, nós temos que utilizar equipamentos para a polícia. Nós temos que usar as regras. Nós temos que usar as regras, mas as regras também usam as regras. Nós temos que usar as regras para usar as regras. A terceira semana, Luciano Mural, ZM1.